Continuando essa leitura abirobada do Hans Kelsen, bora lá, bora lá, bora lá, letra E, os chamados métodos de interpretação. Só que, de um ponto de vista orientado para o direito positivo, não há qualquer critério com base no qual uma das possibilidades inscritas na moldura do direito a aplicar possa ser preferida a outra. Não há absolutamente qualquer método capaz de ser classificado como direito positivo, segundo o qual das várias significações verbais de uma norma, apenas uma possa ser destacada como correta, desde que, naturalmente, se trate de várias significações possíveis, possíveis no confronto de todas as outras normas da lei ou da ordem jurídica. Apesar de todos os esforços da jurisprudência tradicional, não se conseguiu até hoje decidir o conflito entre vontade e expressão, a favor de uma ou outra. Por uma objetiva, essa letra E, os chamados métodos de interpretação, objetivamente válida. Todos os métodos de interpretação, até o presente elaborados, conduzem sempre a um resultado apenas possível. Um resultado apenas possível. Nunca um resultado que seja o único correto. Fixar-se na vontade presumida do legislador, desprezando o teor verbal ou observar estritamente o teor verbal, sem se portar com a vontade, quase sempre problemática do legislador tem, do ponto de vista do direito positivo, valor absolutamente igual. Se é o caso de duas normas da mesma lei se contradizerem, então as possibilidades lógicas de aplicação jurídica já referidas encontram-se, do ponto de vista do direito positivo, sobre um e mesmo plano. É um esforço inútil querer fundamentar juridicamente uma com a exclusão da outra. Que os habituais meios de interpretação do argumento, a contrário da analogia, são completamente destituídos do valor, resulta já, destituídos de valor, resulta já superabundantemente do fato de que os dois conduzem a resultados opostos e não há qualquer critério que permita saber quando deva ser empregado um e quando deva ser utilizado o outro. Tanto o princípio da chamada apreciação dos interesses é tão só uma formulação e não qualquer solução do problema que aqui nos ocupa. Não nos fornece a medida ou critério objetivo segundo o qual os interesses contrapostos possam ser entre si comparados e de acordo com o qual possam ser dirimidos. Os conflitos de interesses, especialmente tal critério, não podem ser retirados da norma interpretanda da lei que a contém ou da ordem jurídica global, como pretende a teoria chamada de ponderação dos interesses. Com efeito, a necessidade de uma interpretação resulta justamente do fato de a norma aplicar o sistema das normas deixarem várias possibilidades em aberto. Ou seja, não contarem ainda qualquer decisão sobre a questão de saber qual dos interesses em jogo é o de maior valor, mas de deixar, antes de esta decisão, a determinação da posição relativa dos interesses a um ato de produção normativa que ainda vai ser posto à sentença judicial, por exemplo. A interpretação como ato de conhecimento ou como ato de vontade. A ideia subjacente à teoria tradicional da interpretação de que a determinação do ato jurídico a por não realizada pela norma jurídica aplicanda poderia ser obtida através de qualquer espécie de conhecimento do direito pré-existente é uma autoilusão, um contraditório, pois vai contra o pressuposto da possibilidade de uma interpretação. Deixa eu ver em quantos minutos está. Quatro minutos. Beleza. Maria Teresa, Maria Teresa, bora lá. A questão de saber qual é, de entre todas as possibilidades que se apresentam nos quadros do direito a aplicar, a correta não é sequer, segundo o próprio pressuposto de que se parte, uma questão de conhecimento dirigido ao direito positivo. Não é um problema da teoria do direito, mas um problema da política do direito. A tarefa que consiste em obter, a partir da lei, a única sentença justa, certa, ou o único ato administrativo correto é, na essencial, idêntica à tarefa que se propõe nos quadros da Constituição, criar as únicas leis justas, certas. Assim como da Constituição, através de interpretação. Não podemos extrair as únicas leis corretas. Tampouco podemos, a partir da lei, por interpretação, obter as únicas sentenças corretas. De certo que existe uma diferença entre estes dois casos, mas é uma diferença somente quantitativa, não qualitativa. E consiste apenas em que a vinculação do legislador, sob o aspecto material, é uma vinculação muito mais reduzida do que a vinculação do juiz, em que aquele é, relativamente, muito mais livre na criação do direito do que este. Mas também, este último, é um criador de direito. E também ele é, nesta função, relativamente livre. Justamente por isso, a obtenção da norma jurídica, no processo de aplicação da lei, é, na medida em que, neste processo, seja preenchida a moldura da norma geral, uma função voluntária. Agora vamos para a outra parte. Na medida em que, na aplicação da lei, para além da necessária fixação da moldura, dentro do qual você tem de manter o ato a pôr, possa ter ainda lugar uma atividade cognoscitiva, cognoscitiva, está certo, do órgão aplicador do direito. Não se tratará de um conhecimento do direito positivo, mas de outras normas que, aqui, no processo da criação jurídica, podem ter a sua incidência. Normas de moral, normas de justiça, juízos de valor sociais, que costumamos designar por expressões correntes, como o bem comum, o interesse do Estado, progresso, etc. Do ponto de vista do direito positivo, nada se pode dizer sobre a validade e verificabilidade. Deste ponto de vista, todas as determinações da sua espécie apenas podem ser caracterizadas negativamente. São determinações que não resultam no próprio direito positivo. Relativamente a este, a produção do ato jurídico dentro da moldura da norma jurídica aplicada, aplicanda, é livre. Isto é, realiza-se segundo a livre interpretação do órgão chamado a produzir o ato. Só assim não teria-se o próprio direito positivo. Delegassem certas normas metajurídicas, como a moral, a justiça, etc. Mas, neste caso, estas transformar-se-iam em normas de direito positivo. E aqui termina esta parte. Já vim outra, de novo. Tchau, tchau. Tchau.